Com o visto de visitante, eu consigo trabalhar? É possível emigrar com apenas experiência profissional? Como funcionam os cursos aí? Como funcionam os nossos certificados? Qual seria o visto que eu poderia estender para a minha família? Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bem, voltei hoje para um bate-papo. Isso mesmo, hoje eu vou responder a vocês as perguntas que me são mais feitas pelos grupos que eu tenho no WhatsApp e alguns que vêm pelo Instagram, pelo diretor do Instagram. Então eu fiz uma listinha das coisas que mais me perguntam, que mais me perguntam e hoje eu vou tentar responder para vocês. Lembrando a vocês, não sou nenhum profissional que trabalha na área de imigração. Eu só passo aqui um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu vejo e um pouco do que eu já passei até agora. Vamos lá? Primeira pergunta que me fizeram foi, com o visto de visitante eu consigo trabalhar? Olha gente, o visto de visitante já diz que é um visto que você veio para conhecer o país. Isso não impede que você possa pesquisar na tua área de trabalho, como que é o campo de trabalho aqui, qual é a remuneração para a sua profissão. Porém, você não pode trabalhar. Você pode procurar, tá? E até em entrevistas, mas você não pode trabalhar. A partir do momento que você trabalha sem a licença de trabalho, sem o número de licença do IRG, você está infringindo uma lei, você está cometendo um crime. Então, você não pode trabalhar. Você pode entrar como visitante, você pode fazer uma pesquisa na tua área de trabalho, mas você não pode trabalhar. Essa é a resposta. Não pode trabalhar. O que eu preciso para tirar o visto de visitante? Gente, até onde eu sei, você não precisa, se você vai vir como visitante, você não precisa tirar. Se você quiser, é claro. Você pode aplicar antes e tirar o visto, fazer todo o processo antes de vir. Porém, você pode estar com o passaporte em dia, ir no site da imigração, ver quais são as exigências deles, para que você possa passar pela entrevista na imigração, no aeroporto de Oakland, e receber o visto de três meses. Esse visto, ele tanto pode ser de três meses, como ele pode ser limitado. O que é o visto limitado? É quando eles, por alguma razão suspeita, que você está entrando com intenção, ou que você infringiu alguma regra, eu não sei o que passa na cabeça deles, porém, esse visto, ele vem limitado. E o que seria esse visto limitado? Eles vão te dar um prazo determinado, sem direito à renovação do visto de visitante. Por quê? Porque o visto de visitante, quando você recebe ele sem limitação, que é o prazo dos três primeiros meses, se você tiver como comprovar que você tem como se manter dentro do país, sem precisar trabalhar, esse visto é renovado. Por que eu falo sem precisar trabalhar? Porque o visto de visitante, repetindo, você não pode trabalhar. Você tem que comprovar que você tem dinheiro suficiente para a imigração, para estender o seu visto de visitante. E quantas vezes você pode estender esse visto? Você pode estender, você ganha três meses, pode renovar mais duas vezes de três meses, ficando no total nove meses no país. Mas, lembrando, esse visto você não pode trabalhar, você tem que ficar como visitante. Só isso. Os brasileiros são muito barrados na imigração? Olha, pelo tanto de brasileiro que eu vejo entrando no país, nem tanto, tá? Nos últimos tempos, eles estão barrando bastante jovens, mulheres jovens. Por quê? Porque o índice de prostituição aumentou bastante, então eles desconfiam muito. Então, quando a pessoa não é muito convincente, não consegue comprovar mesmo que veio a passeio, coisa e tal, principalmente as mulheres mais jovens, às vezes eles barram sim. Tem algumas histórias de algumas meninas que foram barradas e não conseguiram entender. Elas tinham boa intenção de ficar, mas eu acho que por ser muito bonita, e não sei o que aconteceu, tá? Eu não posso dizer bastante. Porém, eles estão alegando que estão tendo mais cuidado porque o índice de prostituição de estrangeiras está aumentando muito no país. Eu não estou dizendo que as brasileiras vêm, gente. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o índice tem aumentado bastante, então todos os tipos de imigrantes, eles estão sendo mais severos na questão da imigração, tá? Porque tem muitas jovens, não sei qual nacionalidade, mas diversas nacionalidades vêm para esse tipo de trabalho e aqui imigrante não tem permissão de trabalhar com prostituição. Então, até onde eu sei, até o ano passado, esse caso era o que estava mais reprovando algumas pessoas na imigração e eu não estou falando só de brasileiras, não. Bastante outras nacionalidades também. Porém, quando você tem tudo correto, plano de viagem, roteiro de turismo, hotel reservado, o valor pedido e comprovação que você tem como se sustentar aqui, eles vão te dar mais créditos. Normalmente, essas pessoas, em algum momento, deixou alguma coisa passar em branco e isso suspeitou, levantou suspeita, então por isso provavelmente tenha sido barrados. A próxima pergunta é, eu conseguindo um visto de trabalho, eu posso estender esse visto para a minha família, para os meus filhos? Gente, depende. Por que eu digo depende? Eu vou explicar detalhadamente para que vocês possam me entender. existem algumas profissões que você pega, sim, visto, tá? Serviços gerais, ou seja, serviços que você não precisa de qualificação, nem técnica nenhuma, exemplo, garçom, faxineira, essas coisas, não estão na lista de demanda de trabalho da Nova Zelândia, mas algumas pessoas conseguem visto por elas. porém, o salário é o mínimo. Então, o salário mínimo por ano, ele chega por volta de 25 a 30 mil dólares por ano e isso não é o suficiente para você ser responsável por uma família e por crianças menores de 16 anos. O que acontece? Você não tem como estender, tá? Esse visto para a família. E outra coisa, esse visto pode ser visto limitado, que pode durar de 6 a 1 ano. Qual seria o visto que eu poderia estender para a minha família? Isso vai depender da profissão, vai depender se está na lista de demanda da Nova Zelândia e o valor também do seu salário. Exemplo, um chefe de cozinha, ele ganha um pouco mais de 20 dólares a hora. Então, se você fizer a conta no final do ano, ele vai estar dentro da média que a Nova Zelândia pede e dependendo da quantidade de dependentes que você tem menores, você pode sim estender esse visto. Por que a Nova Zelândia é tão preocupada com isso? Porque aqui, gente, como em outros países que eu já pesquisei, criança que é prioridade. Então, a criança, você tem que garantir um básico para a criança que tenha uma vida confortável, tá? Que ela não venha passar necessidade ou dificuldade. Então, tem um limite de salário aí que tem que ser entre 19, mínimo, 19 dólares a hora para cima, tá? Eu sugiro, mas, que seja de 20 dólares a hora para cima, para que você não venha ter problema de estender esse visto para a sua esposa e para os menores. até que para a esposa ela é uma pessoa adulta ou para o esposo ele é uma pessoa adulta. Então, quer dizer, você vai passar um visto de dependente para ele, mas ele tem condições de trabalhar. Já com as crianças não funciona dessa forma. A criança tem que ir para a escola, tem que estudar. Então, por isso que você tem que ter este cuidado. É possível imigrar com apenas experiência profissional? Sim. É possível, sim. Existem muitos trabalhos que você pode, sim, conseguir uma oportunidade de trabalho com apenas experiência profissional. Aliás, o teu certificado, o teu currículo aqui, enquanto não reconhecido pela Nova Zelândia, ele passa a ser um comprovante da tua experiência de trabalho. Então, sim, você pode, sim, dependendo da área. Eu sempre aconselho muitas pessoas a olhar a lista da imigração, do site oficial da imigração, para saber quais são as profissões que estão dando visto, quais são as profissões que estão dando pontuação para a imigração, para que você possa ter uma ideia. Gente, lembra-se, tudo aqui que eu digo, procure, investigue, para amanhã depois vocês falam assim, mas eu ouvi a Juscelia falando, e não é assim. Gente, eu estou dizendo que sim, muita gente consegue. porém, olhe bem o teu caso, olhe bem a tua profissão, pesquise bastante, especule bastante, lê bastante o site da imigração, para você ver se isso te encaixa perfeitamente no que você sabe fazer, na tua experiência, e se vai ser bem aceito aqui, tá? Sobre cursos, Juscelia, como funcionam os cursos aí? Como funcionam os nossos certificados aí? Então, gente, eu anotei aqui, então eu vou dar uma baixadinha na cabeça para ler, para que você possa entender como funciona. Vamos lá para os... para explicar melhor como funciona. É por nível, ou seja, por level. 1, 2 e 3 é capacitação, 4 e 5 é qualificação, 6 é graduação, 7 é pós-graduação, 8 é mestrado, e 9 é doutorado. Então, essas são as qualificações, tá? É... dos seus certificados aqui. Mas isso é aqui para Nova Zelândia. Se você vai vir com o teu do Brasil, você tem que fazer o reconhecimento dele aqui, ou tem que estudar tudo de novo, que foi o que eu fiz. Eu não fiz nenhum reconhecimento de nada aqui. Eu simplesmente voltei para a escola e comecei do zero e estudei, tá? E o meu curso, ele é de capacitação, ou seja, curso técnico. De cursos que dá visto que você possa estender para o partner ou para familiares. Ele tem que ser de nível 9, ou seja, só doutorado. Se você vir estudar um doutorado aqui, você vai conseguir ter um visto e esse visto vai poder estender para a tua família. Mas lembrando que aqui a escola é integral, até mesmo universidade, e se você vai vir para estudar, você vai ter que provar que você tem renda suficiente, porque você vai estudar em tempo integral, você não vai ter tempo suficiente para trabalhar e sustentar a família. Porém, você tem condições de dar visto para os seus filhos como estudante, tem condições de dar visto de partner para a sua companheira, para que ela possa trabalhar em tempo integral. para você fazer esses cursos aqui, tá? Que eu citei aqui, você tem que provar o Aeldes, você tem que fazer o teste ou do Aeldes ou do PTE, ou seja, PTE, né? Você tem que fazer esse teste de inglês, provar o teu inglês para que você possa fazer um desses cursos que foram falados aqui. E se eles também, e se você quiser também reconhecer um deles, você também terá que provar o teu inglês, tá? Mas o mais pedido aqui é o Aeldes, tá? Os dois são aceitos, mas o mais pedido aqui é o Aeldes. Então, para que você possa estudar um desses cursos citados aí, né? Ou que você possa fazer reconhecimento, você tem que se encaixar dentro dessas numerações, desses levels. É bem complicado, eu aconselho você procurar um profissional da área, porque não sou, não sei o processo. Já escrevi sobre o processo no meu blog, mas, como Nova Zelândia o tempo todo muda, então, assim, eu aconselho, sim, você procurar uma pessoa que possa te dar essa informação. E quem seria essa pessoa de primeira mão? É o Advice, ou seja, aquela pessoa que trabalha lá dentro exatamente para te dar informação e procurar um método mais fácil para que você possa vir estudar uma graduação, uma faculdade, ou seja lá o que for que você venha estudar, ele vai te achar um meio melhor e te indicar o caminho mais fácil e também acelerar um pouco esse processo para você. Lembrando a vocês que quem vem estudar aqui, inglês, ele não pode dar visto para companheiro, ele tem um visto de 20 horas para ele fazer 20 horas de trabalho, ele não pode estender esse visto para ninguém. O visto é simplesmente para ele. Agora, com a mudança da lei, só quem pode passar esse visto, ou dar um visto de dependente, estender esse visto é só quem vem fazer um mestrado aqui que é o nível 9, ou melhor, o doutorado, desculpe, só quem vem fazer o doutorado aqui que pode ter um visto e estender para a família. Não sendo esse curso, infelizmente, você não pode estender esse visto para a família. Você, como estudante, você vai ter suas 20 horas de trabalho, porém, você não pode estender ele para ninguém. Se a sua família vir com você, tem que vir com visto de visitante. Uma outra pergunta que muito me foi feita é sobre viver na Nova Zelândia. Aluguel é muito caro. Algumas pessoas pesquisaram aluguel muito caro. presta bem atenção. Eu entendo que quem está no Brasil vê as coisas aqui absurdamente caras. Por quê? Porque está no Brasil e o dólar realmente é muito mais alto do que, mesmo o dólar, os holandeses, do que o real. Então, sim, é uma coisa mais cara. se você vem para Nova Zelândia e a sua renda vem do Brasil, eu vou concordar com você que aqui é tudo muito caro. Porém, se você vai trabalhar, vai receber em dólar, você tem como, por quê? Porque você tem como sobreviver e viver com qualidade de vida. Por quê? Porque aqui o teu salário tem poder de compra. algumas pessoas acompanham com mim, ah, mas, é, que nos Estados Unidos, inclusive, eu estava conversando com uma moça, ela falou assim, ah, mas, aluguel na Nova Zelândia é muito caro, eu pago 1.600 dólares por mês de aluguel e eu moro numa casa maravilhosa. Sim, aqui, ela paga um pouco até mais do que eu pago do aluguel e eu moro numa casa muito boa. Porém, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é o método de pagamento das dívidas. Por quê? Porque aqui, vamos supor, 1.600 dólares uma casa. Tá ok? Casa nova, casa boa, com aquecimento, tudo bonitinho, só que eles vão pegar esses 1.600 dólares e vão dividir esse valor pra você ir pagando por semana. Eles não esperam o mês todo pra receber. Por quê? Porque os pagamentos de trabalho aqui são feitos por semana, no máximo por quinzena. Algumas coisas aqui são pagos por mês, como luz, internet, sky, são pagos por mês. Mas o resto, a maioria das coisas são pagos por semana ou por quinzena. Então, é o que eles fazem. Não tem muita diferença. Eu fiz uma comparação de preços de casas, não tem muita diferença entre aqui e os Estados Unidos. Dá quase o mesmo valor. A diferença é que nos Estados Unidos recebe aluguel por mês e que é por semana, mas o teu salário também é por semana. e normalmente, vamos supor, se você paga 400 dólares de aluguel, provavelmente, se você está procurando uma casa nesse valor, é porque você recebe um de 800 a 1.000 dólares por semana. Então, você tem que fazer uma comparação da vida, do custo de vida aqui, com o que você vai ganhar aqui na Nova Zelândia. Lógico, se você vai vir passar só uma temporada e está trazendo dinheiro do Brasil, eu sugiro que você pesquise um pouco mais, porque aí sim, ficará bem mais caro para você, porque você está usando o real, você está convertendo o real para o dólar e você vai perder muito. Mas, se não foi isso, é só você comparar o que você vai gastar, o método de vida que você vai ter com o que você vai receber por semana. Bom, gente, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, respondendo as perguntas, tá? Se você gostou das respostas, se você ainda tem mais perguntas, por favor, deixa aí no comentário, deixa seu like, compartilhe o vídeo se você gostou, porque é muito importante para que a gente possa crescer e outras pessoas que têm a mesma dúvida possam esclarecer essas dúvidas sobre a Nova Zelândia, sobre migração. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado. Bye! Tchau, 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 tchau.